Bem-vindos ao Masterchef Profissionais do Brasil. Na semana passada, Monique não conseguiu apresentar um prato que a mantivesse na competição. E assim, o Top 5 foi definido. Hoje, os profissionais terão que usar todo o seu conhecimento para ganhar a primeira prova, que nessa altura do jogo é fundamental. Nessas cinco tábuas, existem combinações de técnicas. Eu vou dar o grelhar na brasa e defumar para o Pablo. Ai, gente, agora se eu não jogar... Eu sou loura, mas não sou burra não, né? Filha da mãe. São cinco talentosos cozinheiros, determinados e dispostos a tudo para se tornar o melhor. Se alguém tiver limão, eu queria, ó. Pablinho finge que... Não, me escuta. Ups! Isso é macumba, viu? Porque eu dei coisa ruim para os outros. O chefe, Luca Gazzani. Na prova de eliminação, um renomado chefe da cozinha italiana no Brasil e no mundo vai confirmar que os desafios estão cada vez mais complexos. É um farfalle com camarão, pistache, butarga e tomate. A responsabilidade será gigante, replicar o prato e agradar o seu criador. É o prato mais difícil de todas as temporadas. Eu tô boa só. E no final, só um vai alcançar a glória... Vamos! Correndo! Os dias estão desanimados, foi comigo, então vai, fala! E se tornará o novo Masterchef profissional do Brasil. Finalização, montagem. Reza bonito, bem feito! Se não chegar o prato, já é eliminado já de vez. Nossa Senhora, eu vou rezar. Comecem a trabalhar de verdade, porque tá mal o negócio. E aí, top 5? Parabéns, hein? Parabéns, parabéns. Boa noite, parabéns. Hoje é dia de lacração, Brasília! Eu não imaginava que eu cozinhava a nível de chegar nos top 5, não. Tem sido uma surpresa muito positiva pra mim. Ok, bora sair, amoras. É hoje. Bem-vindos, top 5. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Bom, todos vocês estão na parada. Todos vocês estão disputando prêmios finais incríveis. Pro grande vencedor, uma conta na caixa recheada com 200 mil reais. Pros dois finalistas, mil reais em compras todo mês, no cartão Carrefour, durante 12 meses. Pro super hiper vencedor, de presente, da Emirates. Uma viagem incrível, com todo o conforto e hospedagem pra Dubai, com direito a acompanhante. Além, é claro, do super hiper, mega, ultra, plus, troféu do Masterchef Profissionais 2017. Apenas. Adoro, ó. Quem é o mais temido dos 5? Ah, eu sou uma mulher muito destemida. Eita, tem medo de nada não, né? Não, a gente já chegou até aqui e o que vier, a gente encara. Tá bom, mas então, quem é o melhor? Eu. Gente, ela botou essa faixa cor de rosa. Ficou poderosa pra caramba ainda. Não, eu não posso dar bola pros outros. Eu não tive oportunidade e nem chances de errar na vida. Então, eu aprendi a confiar muito no que eu tô fazendo. Isso não é desmerecer os demais. Eu posso dizer que eu admiro. Aí fica mais fácil. Quem é? Raíssa e Pablo, eu acho que são fortes concorrentes. Eu tenho que dizer também a Irina, por ela ter ido tão bem, tão consistente na competição. E o Pablo que tava lá embaixo, agora tá subindo, subindo, subindo. Mas não vou deixar, não. Todo mundo que sobe muito, uma hora tem tendência de cair, né? Francisco. A Lubianca, ela vem crescendo muito na competição. E o Pablo, pela pegada mais moderna, mais juvial. Lubianca. Pablo e Irina. Pablo e Irina. Tá bom. Segundo os outros quatro, eu sou um dos mais fortes. Espero que seja realmente, que eu ganhe Masterchef. E Pablo? O mais temido? A Lubianca tem crescido muito na competição. Muito. Então, ela é uma forte candidata. E a Irina, que até hoje, só elogio. Me vem jogar praga, viu, galera? Todo mundo citou um monte de gente aqui, menos o Francisco. Vixe, é mesmo. É uma estratégia boa, não ser notado. Francisco, quem você menos teme na competição? A Irina. Foi mais pra mexer mesmo, não emocionar. Irina, quem? Eu acho que também o Francisco. A gente já trabalhou muito junto e a gente diz isso porque acho que a gente já conhece muito a cozinha do outro. É isso. A Luby, que eu acho que eu consigo inovar mais do que ela. Eu vou dizer você, mas por ela ser jovem, destemida, às vezes por eu ter mais experiência mais velha, 27 mais 10, essa experiência traz mais controle. Pablo. A Luby. É a que você mais teme e a que você menos teme? Não, não. É exótico. Não, não, não. Na verdade, eu falei que ela tem subido bastante, mas ela oscila. Então... Sempre pode errar. Exatamente. Todos podem, né? Na verdade. Então, todo mundo doido pra saber qual é a prova que vai dizer quem é o primeiro top 4 dessa competição. Vocês sabem que quando tem faqueiro, quatro facas tem sorteio? Sim. Sorteio de quê? Chefs. Nesse faqueiro, temos proteína. Nesse momento da competição, não existe prova fácil. Não tem proteína fácil. Sim. Então, você tem quatro carnes de caça. Avestruz, javari, jacaré e queixado. O quê? E o quê? Queixada. Queixada. Não conheço. É certo? O porco que tem no peito. O porco do mato. Parece um javali. Mas é mais baixinho, mais treta. Elas têm algo em comum. Todas as carnes. Pouca gordura. Sim. Isso dificulta pra trabalhar a carne. Nossa. Quem se habilita a vir fazer o sorteio? Eu. Opa. Opa. Corajoso. Eu gosto disso, Francisco. Vai, Francisco. Por favor, vamos lá ver se te dá sorte. Qual você quer tirar? Qual você quer tirar? Qualquer uma eu faço. Qualquer uma? Só me pega de atarejo. Avestruz. Avestruz. Um engenheiro profissional, um chefe de cozinha, tem que conhecer todas as técnicas, ou muitas das técnicas tradicionais de cozimento, certo? Nessas cinco tábuas, existem combinações de técnicas. Cada tágua tem duas. Aí vocês vão ter que fazer o prato de vocês com essas duas técnicas. Não necessariamente as duas técnicas aplicadas no bicho. Pode ser no molho, no acompanhamento, o que for do prato. Só pra complicar um pouquinho mais. Imagina, aqui a gente só facilita. Ai, meu amor. Você tá na graça. Ok, então vamos com a primeira combinação. Grelhar na braça e sous vide. Queria muito. É, eu quero demais. Lardiar e saltear. Bom, saltear, todo mundo sabe que é frigideira. Lardiar. Você deve adicionar gordura dentro da carne. Adiciona um bacon, adiciona um presunto, uma coisa dessa. Quem pegar essa tábua terá que assar e defumar. Ok, e essa aqui, brasear e sous vide. Brasear, hoje se usa essa terminologia para primeiro selar alguma coisa e depois colocar uma quantidade não muito grande de líquido e abaixar o fogo e cozinhar lento. Então é dourar, acrescentar o líquido e geralmente forno. Último. Grelhar na braça e defumar. O risco de defumar, com grelhado, de fazer uma coisa, ficar um prato muito pesado, me preocupa. Ai, ai. Como escolhe? Desta vez, o cozinheiro com a melhor performance na competição vai escolher as técnicas que os seus concorrentes deverão utilizar. Pablo e Irina estão empatados no ranking com três vitórias individuais e duas em equipe. Mas o fato de Irina nunca ter ficado entre os piores pratos a deixa em vantagem e permite que coloque em prática a sua estratégia de jogo. Então, Irina vai escolher quem faz o quê. Vai lá. Eu vou dar o grelhar na brasa e defumar para o Pablo. Por quê? Porque ele disse que seria o mais difícil. Falou demais. Vai lá, dá para ele. Filha da mãe. Irina está jogando. Ai, gente, agora se eu não jogar... Uai, eu sou loura, mas não sou burra não, né? Eu vou dar açaí e defumar para a Lubianca. Por quê? Para complicar a vida mesmo. É isso, hein? Açaí e defumar. Porque é difícil pra caramba. Muito bem. Vamos lá. Está botando as garrinhas para fora, sabe? Eu encarei. Vamos embora. Eu vou defumar alguma coisa e vou assar outra coisa. Grelhar na brasa e suvide para a Raíssa. Vem, 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 vem. Para ela eu dou com afeto, né? Quase minha cria. E para a Francisca eu vou dar a brasa e a suvide. Podia ter escolhido a mais difícil, hein? Não, gente, essa aí é bom. Chamou no peito, hein? Eu senti a Irina desafiando o Francisca um pouco, falando... Você não falou que eu sou fraca? Então vamos lá, bonzão. Vamos ver que você é do que você é capaz. Gente, eu não sei. Eu estou vendo farpa saindo para todos os lados aqui. Para com isso. Você ficou com... Eu fiquei com saltear e lardear, porque como é uma carne seca, eu vou conseguir adicionar gordura e então... Boa, escolheu para você, para se dar bem. É isso mesmo, está certa. Mercado, três minutos, como sempre, para pegar o que quiserem e uma hora de prova. Ok. Três, dois, um, valendo. Essa é a receita do top quatro. Alguém vai chegar lá agora. Um bacon. Calma, só errando o parma, parma, mas só no parma. Estou extremamente focada, eu já penso numa receita brasileira. Vou trazer um quiabo, um machixe, uma abóbora. É nisso que eu estou investindo hoje. Um e meio já foi, tá? Sim, eu não. Francisco. Oi. Se eu peneirar as farinhas de milho aqui, eu faço polenta, não faço? Faz. Tem sagu, vocês viram? Acho que tem sim. Cinco, quatro... Deixa eu pegar a cachaça. Três, dois, um, e acabou. Fiquei com aquela tábua de madeira aqui na garganta. Gente, um de vocês está a uma hora de ser um dos quatro melhores cozinheiros profissionais do Brasil. Vamos ver quem é. Vem. Três, dois, um, boa sorte. A primeira coisa que vem na minha cabeça é fazer um paillard, que é uma carne batida, fininha. A Lubianca, ela está batendo a carne e tirando os nervos, né? Espancando a carne. Parece que vai sair um... o quê? Um paillard. É, um paillard. Um paillard de avestruz na grelha. O sol vira no prato quente na hora de servir. Eu acho que essa é a prova que vai separar definitivamente quem... Os adultos das crianças. Quem sabe brincar no play, quem não sabe brincar no play. O que você faria? A primeira coisa que eu faria, porque faz muito tempo que não como e não cozinho avestruz, seria abrir o pacote, cortar um pedacinho e testar. Então aí eu já saberia para que lado eu vou. Acho que a Irina fez isso. Eu não conheço essa carne muito. Eu tive uma vez de experiência. Então eu não sou burra, né? Celo uma lasquinha, sem sal, sem nada, para sentir o gosto realmente. Provo e eu vejo que ela fica muito boa ao ponto para mal. Tento fazer sempre com muita calma para não correr risco. Agora a gente está num momento que ninguém pode errar, né? Dez minutos, tá, gente? Dez minutos de prova. Visualizando o meu prato, a primeira coisa que eu decido é que eu vou fazer os legumes no sous vide. Com um toque diferencial para cada legume que eu faço. Eu preciso ter uma presença maior. Tudo bom, Raíssa? E aí, tudo bom e você, Chifão? Qual a sua técnica? É suvide e brasa. Você vai fazer o que na brasa? A carne. Eu vou fazer os legumes. Os legumes na brasa. E a carne eu vou só finalizar. E o suvide? Já estão os legumes lá. Ah, os legumes estão lá, depois você vai finalizar aqui. Isso, vou cozinhar e terminar aí. Vou fazer tipo um ratatouille. Só que só com ingredientes brasileiros eu peguei chuchu, machixe. Chuchu, machixe. Quiabo, abóbora. E a carne é bastante bacon, vou reduzir bastante gordura. Vou selar o filé, manteiga. E só para pegar um gostinho de defumado no final, vou passar na brasa. Você já experimentou o filé? Se eu fosse você, eu já abriria aqui. Põe uma frigideira enquanto você vai trabalhando. Corta, dá uma seladinha, experimenta, vê o sabor, a textura. Beleza. Boa sorte, Raíssa. Valeu, Chifão. Tchau. Coloca um pedaço de carne na frigideira, para eu poder ter uma noção do que vai acontecer com a carne. Nossa, ele colhe muito. Decido fazer alguns testes na grelha, para eu ter certeza qual o sabor que eu quero seguir, da brasa ou da frigideira. Para avestruz nessa prova, qual a técnica que vocês escolheriam, se pudessem escolher? Sá, tchau, mudar de ar, por quê? Se você fizer uma frigideira, esse você vai botar gordura, então já era. Mas eu acho que eu vou fazer uma pastel de avestruz. Uma que? Pastel de avestruz. Uma pastel. Tipo um pai? Uma pastel de pastelzinha. A pastelzinha mesmo? Ah, tipo um dumplings. É. Pastel, pastel. E a cebola, cebola queimada, caramelizada no forno. Que boa ideia, caramba. E pegar pastel, pegar essa purê de cebola caramelizada no forno, e comer essa pastelzinha. Por que que ela não morrida? Pois é, pode ser qualquer coisa. Mas daí você ia chegar aqui, e o cara ia falar para você, falar, meu, não é um prato, mas fez um pastel, você vai na feira. Hoje a gente está falando de criatividade. Eu acho que ela escolheu porque o braseado é uma técnica clássica, e o suvide é uma técnica moderna. Talvez ela imaginou que o suvide não dominasse também, mas não me preocupa. E aí, brasear e suvide. E aqui estamos marinando um avestruz. Sim. O Jacquin sempre nos ensina que ninguém marina numa hora, mas tudo bem. Conta. Aspargos no suvide, resolvido. E abóbora. E abóbora no suvide. É. E eu vou, eu gosto muito, particularmente, tirar do suvide e dar um toque especial na frigideira. Um toque especial. Porque eu acho que só o suvide é insuficiente. Eu achei que suvide era mais difícil, porque difícil passar sabor para ela, né? Isso. O interessante para fazer legumes no suvide é trazer sabor dentro do vácuo. Eu coloquei tempero. Sal, pimenta, azeite, um pouquinho de vinagre. Tá bom. Suvide, resolvido. E braseamos a carne. Tô pensando aqui, grelhado com o defumado, pode ser que atrapalhe um pouquinho o sabor das coisas, sabe? Pode ficar muito forte. Tem um pouco de preocupação. Mas se for a delina, com certeza foi para atrapalhar. Reta final, top five, tem que jogar. Coitado de mim hoje. Minha orelha vai coçar até amanhã. Chefe. O que você vai fazer? Eu vou fazer o avestruz grelhado na brasa. Esse aqui. Esse aqui eu acho muito interessante. Quero estar em português. E aí eu vou primeiro selar ele na frigideira, pegar um fundo de panela e aí depois eu vou fazer um molho com conhaque vinho do porto, um pouco de caçã em portuguesa, talvez luva passa. Não tem muita coisa, gengibre, champignon, limão, desacrime. Doce de leite. Doce de leite? É, mas eu não vou usar tudo não. Por que você pegou então? Aqui é para a polenta. Eu vou fazer uma polenta defumada. Mas será que vai defumar isso? Ah, defumou. Vai ser reter o manteiga, não vai defumar? Você já defumou manteiga. Vai ser, champ? É melhor fazer a polenta e depois eu vou botar ele para defumar. Eu defumar manteiga. Nunca vi. É muito complicado você mudar a sua ideia quase no meio da prova. Não sei o que vai dar, mas eu estou muito confiante no que eu vou fazer se eu errar e por causa da correria do tempo. Então, gente, vocês têm menos de meia hora agora, hein? Menos de meia hora, tá? Ok. E aí, você escolheu saltear e lardear. Exatamente. O que você vai fazer? Eu fiz um recheio aqui com cogumelo bacon. Vou rechear o meu. E puxei na cachaça, cebola, alho, bem tempero, para pegar mais dentro da carne também. E vou cobrir ele com parma. E vai assar. Isso. E o saltear vai nessa primeira... Não, o saltear vai ser o acompanhamento. Eu quero algo mais fresh, porque vai estar com muito sabor. Então, algo só realmente para dar um pouco mais de equilíbrio. Vou fazer um salteado com tomate, machixe, quiabo, para fazer um pouco da regionalidade, mas algo com menos gordura. Você vai pôr nessa espessura ou você vai abrir ele? Eu vou abrir ele. Você vai fazer tipo um bife a rolê? Tipo, eu vou fazer um balotini. Balotini. Deixa eu ver isso aqui. Quer provar? Quer. Ainda não temperei, tá? Só o saltear. Puxei só com um pouco de sal. Vou ajustar o tempero. Obrigado a você. Obrigada, chefe. Logo eu, que sou a pessoa que penso acidez, 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 a galega esquece do limãozinho, né? Raíssa, você pegou limão? Não. O Pablo tem um limão, né? E ele fingiu que nem ouviu. Ele tá atrás de mim. Pra não ouvir, o bichinho deve estar com um problema de surdez. Tem alguém indo por um caminho flagrantemente muito errado? Polenta defumada. Não me conhece muito isso. Polenta defumada, mas vamos experimentar. Ô, Francisco. Isso não é pra tá pegando fogo? Eu defumei no pulso, mas foi há 10 anos atrás. Se você não pratica, você meio que se sente insegura. Eu boto a panela furadinha, boto meu chimestre ali dentro e o alho, e ali fica defumando. A maior dificuldade, eu diria, que é o defumado. Mas tô aqui, plena, vou cozinhar com amor e espero surpreender os jurados. Hello. Hello, Paula. O que você vai... Ah, um paiar. Não. Eu pensei em fazer um salto em boca. Um salto em boca, que boa ideia. Salto em boca é uma carne batida, que aí você coloca um pouco de sal e pimenta, depois você vai a sálvia, aí depois vem o prosunto, geralmente você passa um palitinho, você vai assar ela ou defumar ela? Minha dúvida é essa, eu acho que eu vou botar ela no forno, para extrair um pouquinho da coisa e deixar assar. Precisa botar uma carne tão fina no forno? Porque salto em boca, precisamente, é um cozimento muito rápido, né? E salto na boca. E salto na boca. Tchuf, tchuf. Salto em boca. E aonde você... E o que você vai defumar? Então, defumar vegetais. Tomate, cogumelo, que eu acho que combina bem com o presunto, a carne mais escura. E assar, o que você vai assar? Então, é isso que eu ainda estou num dilema bom. Não consigo definir o que é que eu vou assar. Eu trouxe pão. Ah, eu tenho uma ideia. Não vai dizer. Não. Boa sorte. Obrigada, Paola. Últimos oito minutos e meio. Oito e meio para o final da prova. Sim, Ana. Vamos. No próximo bloco, é muito importante ganhar esse desafio para se salvar da eliminação e ficar mais perto da final. Vamos, dois minutos. Vamos, Irina. Oito e meio para o final da prova.